A gente já vem falando das obras de reurbanização, quase um trava-línguas, né? Da Avenida Castelo Branco. A via é a principal ligação das regiões sul e oeste de Goiânia. E aí, o que será que vai mudar ali? Qual vai ser o impacto para os comerciantes e motoristas que passam pela região? Vamos ao vivo, então, com a Camila Rodrigues, que está lá e já vai mostrar pra gente. Camila, já começaram as obras? Sim, Manu, começaram ontem essas obras. Elas começaram aqui nesse trecho, exatamente onde a gente está, que é pertinho aqui do viaduto, que liga a AGO 060, Castelo Branco, AGO 060, né? Que liga Goiânia à Trindade. Eles começaram aqui pelo canteiro central. A gente está vendo aí imagens ao vivo do cinegrafista João Roberto, mostrando pra gente que uma parte do canteiro central já foi retirado, todo o canteiro central até o setor Coimbra, né? Uma extensão aí de seis quilômetros deste ponto até o setor Coimbra vai ser todo reformulado. A intenção da prefeitura é fazer uma reurbanização aqui na Avenida Castelo Branco, como você disse, Manu, que é uma das principais vias que liga as regiões sul e oeste. A prefeitura quer transformar essa via numa agrovia. Por quê? Ela é um ponto comercial muito importante pro agronegócio aqui de Goiânia. Então a prefeitura quer dar uma cara nova, mais moderna e até melhorar um pouco o trânsito das pessoas que vêm também de outras regiões, de outras cidades da região metropolitana pra fazer compras aqui na Avenida Castelo Branco. A gente está aqui com o Flávio Máximo, que é coordenador dessas obras, vai explicar um pouco mais pra gente sobre o primeiro, Flávio, da intenção da prefeitura. É dar uma cara mais bonita pra Avenida Castelo Branco e também colocar placas, sinalizando pra essas pessoas que vão vir comprar aqui do agronegócio, melhorando aí até esse fluxo e esse comércio. Bom dia pra você. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela. O objetivo do projeto, além de revitalizar a agrovia e transformá-la numa via inteligente, é também trazer um atrativo às empresas do agronegócio e agricultura de forma a gerar emprego e renda. Esse projeto é composto de revitalização de canteiros, sinalização vertical e horizontal, bem como a comunicação visual da região. Agora vai ser feito também, colocado placas aí, por exemplo, indicando pra esse motorista, pra esse comerciante do setor agro, falando qual é o segmento que está ali mais próximo dele, porque aqui, né, Manu, a gente tem o segmento de maquinário, de ração, até de vestuário também do agro, né? Exatamente. Dentro do projeto, existe um componente que é a comunicação, haverá a colocação de portais de entrada e de saída, indicando que inicia a agrovia e os seus segmentos. Ao longo desse trecho de 6,2 km, estará sendo colocado maços e pósticos com orientação de que tipo de segmento naquele bloco o cliente vai encontrar. Agora também as praças, são três praças, né, desse ponto onde a gente está, até o setor Coimbra, que também vão ser revitalizadas. Isso, dentro do contrato está prevista a revitalização dessas três praças, Cirilisita, Walter Santos e a Praça Dom Prudenso. Agora, Manu, uma coisa que as pessoas me perguntaram aqui, assim que a gente chegou, foi sobre o trânsito. O trânsito precisa ser, de certa forma, ter algumas alterações, justamente pra facilitar o trabalho aqui das equipes. A gente está vendo aí, Manu, o maquinário já trabalhando e a pista no sentido centro-bairro já parcialmente ali interditada, uma das pistas interditada. Como é que vai ser feito esse trabalho aqui? Como é que vai ficar o trânsito? A intenção é não bloquear o trânsito, né? Exatamente, Camila. A intenção é, quando necessário, pra derrubada de alguma árvore, retirada de alguma árvore, é fechar temporariamente. Mas o objetivo principal é bloquear uma faixa num sentido, nenhum sentido e, em outro período do dia, bloquear uma outra faixa num sentido reverso, pra que a gente não feche totalmente essa via. Esse planejamento, ele foi discutido e foi apresentado, essa proposta, pela própria SMM. Agora existe também a possibilidade das equipes aqui trabalharem sábado, finais de semana, porque a previsão é de entrega dessas obras em seis meses, o que está no contrato, mas a intenção de vocês é entregar muito antes, 120 dias, ou seja, quatro meses. Isso. Nós estamos negociando com a empresa contratada a possibilidade de estarmos trabalhando à noite, inclusive, até um certo período, durante os finais de semana. Mas, assim, é uma decisão que a empresa tem que tomar, a gente está em negociação. Nós temos, o prefeito Rogério Cruz nos determinou que a gente atue de forma bem enérgica nessa obra, tendo em vista que os transtornos, eles têm que ser o mínimo possível e a obra tem que acontecer o mais rápido possível. A gente agradece muito pelas suas informações, participação aqui. Essa obra foi orçada em 3 milhões e meio de reais, mano. Então, só lembrando pra você que está assistindo a gente, a Avenida Castelo Branco, desde ontem, então, vai sofrer essas intervenções no trânsito. A partir do ponto aqui da GO 060, do viaduto da GO 060, que liga Goiânia e Trindade, até o setor Coimbra. Então, precisa um pouco mais de paciência. Aí vai ser feito assim. De manhã, é aquela pista de lá que vai ser parcialmente interditada, sentido centro-bairro. E no período da tarde vai ser essa aqui, onde a gente está, no sentido bairro-centro. Paciência. Duas pistas vão estar liberadas, uma bloqueada. E aí você pode me perguntar, né, Manu, tem alguma via alternativa? A gente tem uma via aqui, que pode ser a Avenida Ayanguera. Mas a gente sabe também que período de pico, ela também fica congestionada. Então, pouquinho de paciência desse condutor aí, nesses momentos em que o trânsito, o fluxo está muito maior, viu, Manu? Volto contigo. Agora a gente já tem que ter muita paciência sempre, né? Porque é uma avenida menor, que a gente só consegue passar um carro de cada vez, porque tem o eixo no meio, tem os carros estacionados à direita, enfim. Então, tem que ter paciência. Se vai na Castelo Branco também tem que ter paciência, mas não adianta, né? A cidade vai crescendo, a quantidade de veículos vai aumentando e a gente precisa de obras para suportar tudo isso. E aí essa interdição, né, de manhã no sentido bairro-centro é justamente porque a gente... Ao contrário, centro-bairro é porque a gente tem um movimento menor nesse sentido de manhã. Então, claro que tudo foi muito estudado para impactar da menor forma para o motorista, mas vem dor de cabeça, vem atraso, vem lentidão e tem que ter paciência, não tem outro jeito, tá? Obrigada, Camila, obrigada ao nosso entrevistado também pela participação ao vivo conosco aqui no Goiás Noir. Obrigada. Obrigada.